No capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos uma passagem bíblica que fala destas origens. Deus criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Chamou o homem de Adão e deu ao homem, antes que ele tivesse uma companheira, uma responsabilidade profunda e a responsabilidade era administrar o jardim dentro do qual Deus o havia colocado. Deus havia preparado um jardim e o colocou ali e disse-lhe que ele podia usufruir os benefícios daquele jardim, que não havia nada que ele não pudesse usufruir com exceção de duas árvores, a árvore da ciência, do bem e do mal e a árvore da vida. Então ele podia tudo, menos estas duas coisas. Era então a restrição de Deus para aquela liberdade plena, total e absoluta. Era a implantação de um nível de responsabilidade. O homem podia fazer e exercer tudo o quanto Deus lhe havia determinado a fazer ou lhe inspirado a fazer, mas ele tinha a responsabilidade de respeitar alguns limites, porque nisso estava a vida. Se ele não soubesse respeitar esses limites, ele perderia a vida. Ele perderia a bênção que estava embutida na responsabilidade de respeitar o limite. Sem fazer isso, ele morreria. Ele perderia o privilégio e a bênção. Então isto era o propósito de Deus para ele. E Deus então falou com ele assim, não é bom que o homem esteja só, não é bom que você esteja sozinho. Eu vou dar para você uma companheira, que lhe seja idônea. Isso significa uma companheira que vai tratar das questões relacionadas a você e a ela e ao reino da maneira mais excelente possível, porque a idoneidade é a busca desta excelência no comportamento ético que todos nós deveríamos ter no exercício daquilo que nos compete fazer com excelência. Então Deus traz ao conhecimento de Adão aquela que seria a sua companheira, com quem ela, ele poderia estabelecer um relacionamento significativo, um relacionamento abençoado. Eu não sei se Adão disse para ela qual era a responsabilidade e o limite que eles deveriam obedecer. Porque quando Adão recebeu esta responsabilidade, ela ainda não existia. Então Adão estava responsável perante Deus. E Deus disse, vou lhe dar uma companheira para que ela desfrute com você de todas estas bênçãos e que ela te ajude a produzir a humanidade que eu pretendo produzir. Por isso que você e ela vão se unir e vocês vão produzir seres humanos a semelhança de vocês por via de consequência a minha semelhança. Por isso que somos criados a imagem e semelhança de Deus, porque isso foi um propósito de Deus lá no começo. E olha que interessante, não sei se Adão falou com ela, se não falou, ele falhou profundamente quando ele deixou de exercer sobre o seu lar aquela responsabilidade de liderança, de instrução e de definir os limites. Afim de que a sua esposa pudesse, pudesse, entendendo o propósito de Deus, submeter-se não a Adão, mas ao propósito de Deus, tendo como submissão a ele, ou não debaixo dele, mas uma submissão, ou seja, a missão é essa e eu vou te ajudar executando uma submissão que lhe dará suporte para que você seja aquilo que Deus quer que você seja, aquilo que Deus te chamou para ser, aquilo que Deus te escolheu para ser. Então, não sei se Adão falhou por não ter comunicado, ela entra na história sem esse nível de conhecimento, sem esse nível de percepção. E aqui começa um aprendizado importante, porque como pais, como chefes de família, como líderes de um consórcio familiar, nós temos a responsabilidade de mostrar àquela geração, para que outras gerações também aprendam, quais os limites de Deus, quais os envolvimentos da palavra de Deus, quais as alegrias de obedecer a palavra de Deus e quais as consequências de não obedecê-la. Temos que clarear isso no entendimento das pessoas que estão sob nossa responsabilidade. assim Adão poderia ter se omitido ou poderia ter falado e Eva, sua mulher, poderia não ter entendido claramente. E aqui acontece o problema, quando Eva está vivendo o consórcio conjugal, a Bíblia diz que eles estavam em um jardim, um jardim abençoado, onde eles tinham tudo para prosperar. Mas todo Éden tem a sua serpente. Todo Éden tem a sua serpente de uma forma ou de outra. E essa serpente astuta, sagaz, está presente não para cooperar com Adão no cumprimento do propósito de Deus. essa serpente não está no Éden no jardim para cooperar com Eva no cumprimento do propósito de Deus. A Bíblia diz que essa serpente veio matar, roubar e destruir. Então, essa serpente não está no contexto do seu jardim para cooperar com você a fim de que você cumpra de maneira espetacular o propósito de Deus. Essa serpente que apareceu naquele jardim, que apareceu no deserto perante o próprio Senhor Jesus, é a serpente que vem para o nosso jardim, para o nosso ambiente, não para cooperar conosco, no sentido de nos aperfeiçoarmos para a obra do ministério, mas para tentar nos desviar, para tentar nos enganar, para tentar nos conduzir a uma posição adversária ao propósito de Deus, para que tudo que Deus planejou, para que tudo que Deus pensou, para que tudo que Deus preparou para você, perca a relevância, a beleza e o significado, porque entra no contexto uma outra realidade. foi o que aconteceu com Eva. A Bíblia diz que a serpente aproximou-se dela e perguntou assim, não foi assim que Deus disse? Não foi dessa maneira que Ele disse? Mas Ele disse, não é bem assim. Sabe, na verdade Deus não disse do jeito que você está entendendo, Ele estava encobrindo de você aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua capacidade de não depender dEle por tornar-se tão especial que você seja como Ele. Você não precisa dEle. Você tem potencial para ser você mesmo, para você desenvolver a sua vida, para você tornar-se autossuficiente. Você realmente não precisa dEle. Ele tem até receio porque Ele teme perder você se você se desenvolver comendo aquela árvore da ciência do bem e do mal. Faça isso. Experimente desligar-se de Deus. Experimente tocar a sua vida por sua própria conta e veja que maravilha vai ser você não precisar prestar contas a ninguém. você vai se autoconduzir, você vai se autodirigir. Então o que que a mulher responde a isso? A mulher disse que viu que aquilo era agradável aos olhos, era bom para dar entendimento e ela se iludiu com aquela sedução e ela comeu da árvore da ciência do bem e do mal e ao comer da árvore diz a Bíblia que ela deu ao seu marido e ele também comeu e a serpente então se afasta e diz o meu trabalho está feito eu consegui que eles se desconectassem do nível de relação responsável com o Criador e agora assumissem o risco da sua própria morte e conduzissem a sua vida a revelia de Deus mas ao fazer isso a mulher e o homem se tornam cativos daquela nova mentalidade que eles absorveram então Deus se distancia o homem agora se torna independente dele mas agora ele se torna dependente daquele a quem ele entregou a sua própria compreensão seu próprio entendimento vocês estão percebendo isso? a gravidade disso essa é a origem dos nossos descaminhos quando Deus volta àquela cena eles haviam se escondido eles estavam envergonhados eles estavam perplexos porque eles se deram conta de algo terrível tinha acontecido com eles que eles não tinham notado até então e o Senhor pergunta vocês comeram da árvore que eu disse que vocês não deviam comer e eles disseram sim o Adão foi chamado a responsabilidade e olha o que que ele disse a mulher que tu me deste esta me fez pecar através desta mulher chegou até mim o fruto que eu não devia comer e o Senhor então pergunta mulher por que você fez assim a mulher disse o fruto que eu comi não foi uma decisão e uma escolha minha a serpente me enganou por isso que iludida que eu fui eu fiz isso e ao fazer isso induzi meu marido a fazer junto comigo isto foi o que aconteceu olha a posição da mulher nesse contexto ela por ela transitou uma tentação diabólica a qual ela cedeu e ato contínuo se estendeu ao seu marido que era o cabeça responsável pela liderança do propósito do projeto de Deus então essa cadeia destrutiva produziu o resultado adverso daquilo que era o propósito de Deus então a pergunta é simples se Eva é a mãe de todos os viventes e só somos os viventes aqui presentes vale a pena perguntar o que que tem transitado através de nós e como isso tem chegado ao nosso marido ao nosso filho ao nosso amigo ao nosso colega ao nosso companheiro de trabalho como é que a nossa vida tem sido canal de trânsito para fazer chegar a uma instância maior aquilo que eu estou ofertando dê um pouco de paciência porque esse raciocínio vai nos conduzir a uma compreensão então se por Eva transita aquela situação pode ser que por nós também pare agora pense na sua própria vida o que que transita pelo seu coração o que que transita pela sua mente e o que transita por você chega até onde e o que transita por você produz o que o que que produz aquele conteúdo que transita pela sua vida onde Eva se alimentou no seu entendimento quem foi a origem ou qual foi a origem daquilo que ela entendeu que era agradável aos olhos que era bom para dar entendimento qual foi a origem daquela sabedoria a serpente e qual era a origem da sabedoria anterior que Deus havia mostrado e orientado para ela e para o seu marido era a sabedoria que desce do alto agora nós temos duas sabedorias uma de origem animal terrena e diabólica e outra de origem divina que desce do alto do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação e cheia de bons frutos a sabedoria que desce do alto era o propósito de Deus para aquele consórcio familiar mas infelizmente a sabedoria animal terrena e diabólica ocupa um espaço que deveria ser ocupado pela sabedoria que desce do alto e aí desvirtuando esta sabedoria implantando esta nós começamos a ver um mundo que jaz no maligno um mundo que jaz no maligno agora preste atenção quando Deus vem falar com ela e com ele a hora que Deus vê aquela arrumação ele estabelece uma sentença e esta sentença foi serpente porque você fez isso porque você é a origem disso porque que é a origem animal terrena não é do céu e diabólica adversária ao propósito de Deus então isso entra na história então Deus olha para aquela situação e diz serpente você vai agora andar sobre o seu ventre de rastro você vai comer o pó da terra e então ele disse a sua descendência vai ferir o calcanhar da mulher mas o descendente da mulher você pode olhar na sua bíblia que não é a descendência da mulher é o descendente da mulher ele vai pisar a sua cabeça ele vai pisar a cabeça da serpente e o homem vai trabalhar com o suor do seu rosto lavrar a terra e sustentar a sua família mas entre a serpente e a mulher está um conflito profundo e a sentença divina está rolando e como é que isso se desenrola ao longo da revelação bíblica pense bem agora a serpente está aqui com a sua descendência agora está aqui a mulher com a sua descendência o seu descendente e agora há um conflito definido preste atenção numa coisa importante se pela mulher se pela mulher transitou uma ação diabólica demoníaca para dentro do seu contexto familiar pela mulher Deus disse que vai transitar uma redenção porque o seu descendente que nascerá de dentro dela vai de alguma forma esmagar a cabeça da serpente que produziu essa destruição que produziu esse erro agora se por um lado por Eva transita o elemento de destruição por Eva transitará o elemento de redenção porque o seu descendente esmagará a cabeça da serpente de que qual é o seu descendente quem era esse descendente Jesus Cristo com certeza nascido de mulher da descendência da mulher mas é este descendente que já lá no Gênesis está prometido como aquele que viria com poder autoridade para esmagar definitivamente a cabeça da serpente então quando Jesus Cristo chega preste atenção nisso aqui no princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus mas o verbo se fez carne e habitou entre nós ele veio para o que era seu do Senhor é a terra a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam então o que que é do Senhor a totalidade de todas as coisas e ele entregou isso ao homem para que o homem administrasse não foi assim? sim ou não? e a quem o homem entregou isso? ao controle da serpente por isso que o mundo jaz no maligno o homem devia cuidar disso em nome do Senhor o homem devia ser mordomo das coisas do Senhor mas ele preferiu dar ouvidos à serpente ao enganador quando Jesus vem preste atenção na oração de Jesus quando ele diz assim Pai nosso que estás nos céus santificado é o teu nome preste atenção venha a nós o teu o teu reino venha a nós a tua soberania venha a nós a tua autoridade venha a nós o teu poder venha a nós traga a vontade tua que é feita no céu para que ela seja feita na terra outra vez como ela deixou de ser feita lá atrás traz agora a tua vontade para que ela seja feita aqui na terra como ela é feita lá no céu traz a manifestação do teu reino para o meio de nós e então Jesus disse se eu chego aqui se eu prego o evangelho se eu expulso os demônios se eu curo os enfermos se eu consolo os abatidos é chegado até vós o reino de Deus então o reino de Deus vem para dentro deste mundo que jaz no maligno e é tão verdade que a Bíblia diz que ele é como um fermento que entra numa massa e vai expandindo levedando tomando seus espaços e olha que interessante quando Jesus entra na história humana a Bíblia diz que ele é levado ao deserto para ser tentado pela mesma serpente pelo mesmo diabo e lá no deserto o diabo diz uma coisa interessante quando Jesus estava ali depois de alguns aspectos da tentação ele vai se fixar num mostrou num relance a Jesus todos os reinos deste mostrou a Jesus todos os reinos deste e ele disse são meus me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser então tudo isso eu te darei se prostrado me adorares tudo isso eu te darei você não veio para conquistar o mundo pois eu coloco o mundo a sua disposição você não veio para conseguir que todos estejam debaixo da tua liderança pois eu lhe coloco tudo isso olha a sedução satânica tal qual foi a sedução com Eva então Jesus responde para ele eu não quero receber esse mundo das suas mãos ao contrário disso eu vim para pisar na sua cabeça eu venho para resgatar esse mundo do seu domínio da sua posse da sua dominação esse é o propósito se eu chego até vós é chegado até vós o reino de Deus preste atenção agora Jesus disse ao longo do seu ministério eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela olha aí meus irmãos se lá atrás as portas do inferno prevaleceram agora transita pelo meio deste mundo a graça o poder a soberania de Deus que desce e entra nessa história perdida que jaz no maligno e estabelece aqui um elemento fundamental eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela agora qual é o grande problema ele edifica a igreja dele com anjos arcanjos que lá dos céus vão descer e vão se estabelecer como pastores diáconos obreiros professores da escola dominical anjos e anjos milhões de anjos e nós vamos observar esta igreja angelical é assim meus irmãos com quem que Jesus edifica a sua igreja com gente como nós como eu e como você somos nós que fomos chamados a sermos a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é esta igreja que foi chamada a avançar essa igreja que foi chamada a expandir o reino essa igreja que foi chamada a trazer consciência a esta sociedade que o Senhor reina é esta igreja que vai avançar e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela mas ela é feita com você e é feita comigo e o diabo ainda não morreu está lá cumprindo o seu ministério de desviar você e eu desse propósito extraordinário de Deus como ele fez lá no passado a Bíblia diz o diabo vosso adversário cegou os olhos do seu entendimento cegou os olhos do nosso entendimento cegou os olhos da nossa compreensão por isso que nós andamos sem a percepção sem a visão que Deus tem para nós porque estamos com os olhos cegos então a Bíblia diz que noutro tempo andávamos segundo o curso deste mundo andávamos segundo o príncipe das trevas que opera nos filhos da desobediência que nós andávamos segundo os interesses do nosso coração mas Deus que é rico em misericórdia nos resgatou dessa dominação e nos transportou para o reino do filho do seu amor de modo que o salvador resgatou a palavra salvação na Bíblia é resgate nos resgatou daquela condição perdida cega e nos trouxe para dentro do reino do filho do seu amor e a Bíblia diz uma coisa muito interessante Jesus diz que edificaria sua igreja mas ele diz assim eu quero que vocês permaneçam em Jerusalém porque eu vou para o meu pai eu vou estar à direita do meu pai mas eu não vos deixarei órfãos eu enviarei o meu espírito que estará convosco estará em vós fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam esta visitação poderosa o reino de Deus inicialmente estava visto à distância depois em Jesus o reino de Deus foi visto entre nós agora Jesus disse eu quero que o reino de Deus seja visto dentro de vocês não mais entre vocês mas dentro de vocês por isso que ele disse que eu e meu pai viremos para vós e faremos em vós morada vocês vão ser a morada do meu espírito daí que a bíblia diz vós sois o templo do espírito santo de Deus então o reino de Deus não é mais algo fora agora o reino de Deus é dentro e nós estamos dentro do que ele chamou minha igreja por isso que Paulo vai interpretar isso de uma maneira extraordinária Paulo vai dizer assim quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos habitou à direita do pai está com o pai nas regiões celestiais e ele disse assim quando ele resgata você dessa antiga e vã maneira de viver ele te ressuscita com Cristo da sua morte e ele te faz assentar com Cristo nas regiões celestiais e quando ele escreve aos efésios ele diz quando Cristo está nessa posição à direita do pai os principados e potestades estão debaixo dos seus pés o posicionamento de Cristo ressurreto é autoridade soberania sobre todos os principados poderes autoridades e sobre qualquer outro nome que se nomeie na terra todo principado está debaixo dos seus pés aí Paulo diz você agora crente está sentado ao lado de Cristo então você está numa posição em que os principados estão debaixo dos seus pés por isso que essa serpente vai querer furar seu calcanhar mas você pode furar a cabeça dela você está posicionado como igreja de Jesus Cristo corpo de Cristo nas regiões celestiais por isso que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e nesses lugares celestiais o diabo está subjugado pela autoridade do senhor que o tem sobre os cabelos dos seus pés e nós estamos em Cristo por isso que a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores faz sentido para os irmãos? então esta é a posição em que Jesus Cristo coloca a sua igreja e quando aconteceu em Pentecoste a visitação do Espírito de fato este se construiu o corpo de Cristo e Paulo pregando ele diz de modo que agora não há mais grego não há mais judeu não há mais gentio não há mais sábio não há mais tolo não há mais rico não há mais pobre não há mais negro não há mais branco nenhuma outra situação pode criar ruptura porque na cruz de Cristo tudo que estava separado foi unido em um só corpo e todos nós fomos batizados no Espírito Santo formando o corpo de Cristo a igreja do Senhor Jesus Cristo que agora é a instrução direta de Deus ao nosso coração e ele nos deu a sua palavra por isso que o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade sendo a palavra de Deus a verdade então nós temos uma liderança hoje muito especial que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos conduz em toda a verdade fazendo do nosso entendimento da palavra a compreensão dessa verdade a letra é morta mas o Espírito vive e fica agora meus irmãos se o Espírito de Deus habita em nós se ele nos conduz em toda a verdade se ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis se ele fala conosco na intimidade dos nossos corações se ele revela para nós as verdades do Evangelho se ele revela para nós as verdades de Deus se ele revela para nós as insondáveis riquezas do Senhor se ele nos empodera com a força do seu poder se ele nos faz igreja do Senhor Jesus Paulo diz que o Pai deu Jesus à igreja para que ela fosse o seu corpo do qual ele seria cabeça pode ler a carta aos Efésios então nós somos o corpo de Cristo do qual ele é cabeça e nós fomos congregados neste corpo por uma ação do Espírito Santo de Deus convertidos que somos então através da igreja Deus tem um propósito e um projeto para este mundo e entregou sob nossa responsabilidade a execução desse projeto implantar o reino de Deus aqui e agora então o reino de Deus está dentro de nós qual é a quarta dimensão o reino longe o reino entre o reino dentro e agora o reino através de nós o que que transita dentro de você para fora de você o que que transitou lá em Eva o que que transita em você o que que transita pela sua igreja para o mundo ao redor como é que isto se manifesta como é que isto se realiza como é que isto se proclama então não haja impedimento algum em nós para terminar quero dizer uma palavra que Paulo apresentou aos seus colaboradores e a um em especial ele diz assim se você almeja ser o corpo de Cristo se você almeja ser o povo de Deus se você almeja ser uma manifestação viva e consciente do reino de Deus aqui no meio de uma sociedade perversa e corrompida se você almeja isso uma excelente obra você almeja e então ele diz mas seja você ou cada um de nós procure apresentar-se a Deus aprovado tenha a aprovação de Deus lá no Éden infelizmente os nossos primeiros pais tiveram a desaprovação de Deus porque deram ouvidos ao maligno hoje procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado como uma pessoa aprovada como uma mulher aprovada como uma mãe aprovada como uma esposa aprovada como uma crente aprovada aprovada por Deus que não tem de que se envergonhar aprovada pela sociedade aprovada pelos homens aprovada eticamente aprovada como uma pessoa que tem um porte de excelência que apresenta com autoridade e poder o reino de Deus que ora que conhece a palavra que se expressa com a linguagem pertinente aos que pertencem ao reino procura apresentar-te a Deus aprovado por ele e aprovado pela sociedade dentro da qual você vive aprovado ou aprovada na família que você vive aprovado no trabalho que você exerce aprovada pela compreensão e pelo testemunho de todos os que estão ao seu redor porque entendem você como uma pessoa aprovada se você está aprovada por Deus certamente estará muito acima do padrão humano pura e simplesmente social porque Deus tem um propósito muito mais excelente para sua vida do que este mundo e em terceiro lugar que maneja bem a palavra da verdade então sabe porque que o diabo não destruiu Jesus no deserto porque Jesus tinha um domínio completo de quem era Deus de quem era a palavra dele de como é que as coisas aconteciam no reino ele estava absolutamente preparado para questionar qualquer tipo de oferta que fosse contrária ao propósito de Deus qualquer investida que pudesse focar algum desejo do seu coração porque o desejo dele estava voltado para o seu Senhor para o Pai por isso manejar bem a palavra é entender a revelação de Deus é entender o projeto de Deus e nisso a igreja tem uma grande responsabilidade de ensinar a palavra ensinar a palavra na sua amplitude ensinar a palavra na sua profundidade ensinar a palavra de tal maneira que os crentes se organizem para ser de fato o corpo vivo de Cristo não apenas uma instituição mas um organismo vivo que reflete no meio de uma sociedade perversa e corrompida o reino de Deus maneja bem a palavra da verdade quero terminar com vocês com uma carta que foi escrita a uma igreja do Apocalipse que está no capítulo 3 Apocalipse capítulo 3 a igreja é a de Laodiceia vou terminar com a leitura mas ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas diz o Amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheço as tuas obras conheço as tuas obras conheço você no avesso da sua vida eu sei quem é o Paulo Roberto eu sei quem é ele por dentro lá na intimidade do seu homem interior eu sei se o homem velho ainda está lá dominando ou se ele já se despiu do velho homem e vestiu-se de novo eu conheço não há como enganar o Senhor ele conhece a intimidade de cada um de nós assim porque és morno não és quente nem frio estou pronto a vomitar-te da minha boca olha só pois dizes estou rico e abonado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és um infeliz miserável pobre cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças a fim de que não sejam manifestas a vergonha da tua nudez e compres de mim colírio para ungires os teus olhos a fim de que tu possas enxergar eu repreendo e disciplino a quantos amo se pois zeloso e arrepende-te eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta entrarei na sua casa comerei com ele e ele comigo ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me assentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja olha só essa carta foi escrita para uma boate que ficava em Laodiceia certo? essa carta foi escrita para um campo de futebol que ficava em Laodiceia certo? essa carta foi escrita para uma igreja e o Senhor disse vocês estão iludidos pensando que são ricos e felizes mas vocês são pobres andajosos miseráveis cegos e nus eu estou na porta e quero entrar abre essa porta me receba porque assim como eu venci estou junto com o pai no reino dele quero colocar todos vocês ao meu lado junto ao reino do pai e é lá que nós seremos mais do que vencedores ele diz porque eu venci você também pode vencer o segredo o segredo é estar em Cristo porque quem está em Cristo é nova criatura as coisas velhas passam assim como passou para Eva e ela tornou-se o ventre do redentor do descendente que esmagaria a cabeça da serpente você não precisa ficar estagnado no tempo você pode abrir-se hoje para uma nova realidade o domínio total e absoluto do espírito o domínio total e absoluto do reino e você pode como cidadão do reino reafirmar a sua vocação de levar este evangelho até os confins da terra começando na sua própria vida na sua própria casa na sua própria igreja na sua própria cidade no Brasil e no mundo mulheres que aprendem e ensinam porque aprendem e aprendem porque Deus está interessado em ensinar se nós tivermos esta sensibilidade aprenderemos e aprendendo ensinaremos e ensinando faremos o reino de Deus prosperar amém vamos orar Senhor nosso Deus te agradecemos porque o Senhor mais uma vez nos lembrou de que nós nos perdemos nos idos da nossa vida mas em Cristo nos reencontramos e fomos inseridos no teu corpo e o Senhor é cabeça deste corpo e o Senhor nos deu privilégio de sermos mais do que vencedores pelo teu próprio nome pela tua própria autoridade pelo teu próprio poder te agradecemos pelo Espírito que habita em nós que há de nos conduzir sempre em toda verdade e que juntos possamos ser arautos do teu reino aqui e agora é a nossa oração em nome de Jesus amém